Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Paulo Sérgio, trazendo para vocês aqui mais um vídeo. E hoje eu vou falar de uma palavra de meditação. Então você que gostar desse vídeo, você deixa seu like e compartilha esse vídeo e se inscreve no meu canal. Então pessoal, a palavra de hoje é assim. Então, muitas vezes a gente levanta meio cabeça baixo, reclamando de tudo, sem saber que Deus está sempre ao nosso lado. Como a história de um rapaz que levantou bem cedo e foi à praia. E lá na praia ele sentou numa pedra e colocou os pés na água e avistou um saquinho. E aquele saquinho estava cheio de pedras. Aí ele começou a pegar as pedrinhas do saquinho e começou a jogar no mar. Cada pedrinha era um lamento. Ah, minha... Deus não está do meu lado. Aí pegava outra pedrinha. Cada pedra era um lamento. Ah, mas a minha mulher não gosta de mim. Ah, mas meu filho não gosta de mim. Meu filho está mal criado. Então pessoal, aquele homem jogou todas as pedras no mar. E na última pedra ele percebeu, percebeu por um instante, reluziu. E ele viu que aquela pedra era uma pepita de ouro. Ele jogou no mar um saco de pepita de ouro. Fazendo seus lamentos. Então muitas vezes, gente, a gente tem tantas bênçãos para receber e não recebe nada. Porque a nossa visão é de um perdedor e não de um vencedor. E você é um vencedor. Porque você é filho do rei. Você é filho de Deus. O dono do ouro e da prata. Então, não abaixe a cabeça. Lembre que Deus está sempre ao seu lado. E essa foi a mensagem de hoje para a gente meditar. Então você que gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E se inscreva no meu canal. Eu sou o Paulo Sérgio. Estou finalizando esse vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo e um abraço para todos. E fica com Deus. Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E um beijão.